Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com a doutora Luciana Blanco. A doutora Luciana está à frente da Comissão do Direito Ambiental, já faz duas gestões do doutor Rodrigo Julião, e agora, mais uma vez, a Luciana já tem uma experiência grande na área ambiental, advoga nessa área, e está sempre à frente das novidades. E hoje a gente vai conversar sobre, é a primeira conversa agora na atual gestão, sobre o direito ambiental, e a gente vai bater um bate-papo sobre o direito ambiental no seu todo. Sempre bom te vê-la aqui, Luciana. Obrigada, Sérgio. Obrigada aí, toda a diretoria da OAB, mais uma vez aqui, lutando pelas questões ambientais, a OAB sempre à frente nessa questão também. A gente tem um histórico muito bacana relacionado aí aos nossos comitês especiais, às nossas lutas, às nossas buscas por soluções, inclusive em acidentes que ocorreram na região. Então, parabéns à OAB por estar sempre lutando por essas questões. E a luta é grande, mas a matéria legislativa é muito recente. O Brasil foi signatário de um tratado de Estocolmo em 72, e aí veio a Constituição, que é de 88, e ali o seu regramento todo, e aí começa a participar dos tratados internacionais, signatários, e o Tratado de Paris é o último, mas a matéria é relativamente nova. Nós vamos conversar aqui de um dos assuntos práticos que entram, que a legislação absorve. Luciana, nós temos aí 30 e poucos anos de Constituição, 225, houve um avanço grande, mas ainda há muita coisa a se bater, né? Há muito. E você tocou num ponto que é bem interessante também. Por que nós ainda achamos que o direito ambiental é novo? Tem pessoas que nasceram depois da Constituição, estão aí estudando direito ambiental, quer dizer, desde sempre estão em contato com essa questão. E aí, eu acho que o maior ponto aqui é esse mito do direito ambiental. Na verdade, o direito ambiental, ele está em tudo, né? Ele é uma transversalidade em todas as matérias, inclusive do próprio direito. E aí eu chamo a atenção dos alunos, daqueles profissionais que estão ainda escolhendo o métier, o nicho que vão atuar, e o direito ambiental, ele traz uma gama de conhecimento tão grande, até porque é um direito constitucional, né? Você precisa conhecer da Constituição para atuar. E ele te ajuda, inclusive, na estratégia que você vai desenvolver no âmbito cível, por exemplo. Porque hoje em dia nós vemos muito aquele, ainda vemos aquele binômio direito público, direito privado. Quando, na verdade, hoje a maioria das questões jurídicas são solucionadas na seara ambiental. O bem ambiental, hoje, ele é o topo do assunto. E você colocou bem, ele é multidisciplinar. Mas eu até vou trazer um caso que é político, mas atinge todas as... E é o caso de educação ambiental. Ele é novo, sempre teve um meio ambiente desde que nascemos que estava lá, mas as pessoas não sabiam como lidar e não tinham um direcionamento. Mas educação ambiental é algo que deve permanecer e deve ser dispargido por toda a sociedade. O Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, nos anos 80, afinal, nos anos 80, o governador Orestes de Quest ganhou do Banco Mundial uma fortuna para despoluir. Voltou o dinheiro no bolso e tudo mais. E aí temos a questão agora do Rio Pinheiros. Quando se tratar o Rio Pinheiros, se percebeu que se você tivesse saneamento básico em volta do Rio Pinheiros, você conseguiria se relacionar, porque você não jogava lixo. Então, a questão de educação, tratamento. Doze estações foram feitas em volta do Rio Pinheiros. E o Rio Pinheiros começou a sobreviver. 85% dele voltou a respirar. Então, é um caso típico de educação e de coisas básicas que os nossos governantes não fazem. Eu acho que aí esbarra em várias questões. A gente fala em educação, a política nacional de resíduos sólidos, a política nacional de educação ambiental, a política nacional de meio ambiente. Nós temos aí muitas políticas nacionais. Quando a gente fala em política nacional, a gente não fala em norma cogente. Para quem é do direito sabe, que é aquela nobra que não te obriga e que não traz nenhuma penalidade se você não fizer o que está no comando da lei. Políticas ambientais são livros de autoajuda. Mas, de toda forma, por exemplo, na educação que você mencionou, ela é cumprida na transversalidade na educação, por exemplo, primária, na educação de base. Nós vemos que a educação ambiental hoje está presente. E por quê? Por causa da política nacional de educação ambiental. Nesse sentido, vai bem. A gente vê que nós, adultos, temos maior dificuldade de lidar com essa questão, dessas pequenos detalhes do dia a dia, como lidar com o meio ambiente, do que, às vezes, os nossos filhos, os nossos netos, que vêm e já têm uma noçãozinha, vêm nos ensinar por conta dessas legislações. Agora, não é só isso. A política ambiental esbarra completamente na economia. Então, quando você fala do Rio Pinheiros, vai dar um exemplo dentre tantos, que nós vamos ver que a política vai ver o que fica mais barato. Fica mais barato despoluir ou fica mais barato investir em saneamento? Essa matemática é sempre feita pelo poder público. São questões econômicas envolvidas. Isso ainda torna o direito ambiental ainda mais interessante, porque além de ver no nosso dia a dia ou num cliente particular que vai no escritório, você vê que você pode lidar com políticas públicas também. E você mencionou uma coisa muito importante. É lógico que todo político tem objetivos. E o objetivo da despoluição é o eleitoral, qualquer que seja, importante. Mas, por outro lado, percebemos que conseguimos reverter situações que estão lá, que faltam interesse. E também você consegue educar as pessoas que estão nas cidades em volta do Pinheiros, não jogue, porque você vai sujar e vai prejudicar. Você fala do rio, Sérgio, mas você vê que, por exemplo, as enchentes em São Paulo, ou aqui mesmo, quando as pessoas sofrem consequências relacionadas, é como todo acidente aéreo. Depois que acontece o problema, é que a pessoa vai buscar. Isso também é muito comum na questão ambiental. A gente usa precedentes para melhorar as situações. Inclusive, invenções, um ponto importantíssimo é que as novas gerações têm essa educação e, por exemplo, não pegam o papel, como as gerações passadas jogavam na estrada, jogavam no lixo. E elas estão nascendo com isso, que é muito importante. E outra coisa, o jovem consegue, qualquer pessoa consegue ter ideias. Então, sabe o que eu imagino, Luciana, em você que atua na área? Que as próximas gerações vão trabalhar para desconstruir o que nós destruímos. que é, por exemplo, os oceanos. São coisas, ideias que vão, e as empresas vão ganhar dinheiro. Olha, como podemos evitar que o lixo fique acumulado nos oceanos? Vão criar plataformas para isso? Sim, nós esperamos. Nós já vemos isso muito, inclusive nas universidades. Aliás, saiu daqui, da OAB Santos, na época, há duas ou três gestões atrás. Fui relatora da proposta da inserção da disciplina Direito Ambiental nas diretrizes nacionais do ensino jurídico. A OAB São Paulo levou adiante. Nós levamos para o MEC e, hoje em dia, se tornou obrigatória. Por quê? Porque essas questões ambientais chegam no judiciário, os advogados são obrigados a lidar com essa questão, os juízes também e os promotores, que foram os precursores de aprender a matéria também. Então, tudo isso, tanto no microcosmos, no macrocosmos, do ensino básico, como também do ensino superior, isso nós vamos galgando e nós vamos conseguindo, cada vez mais. Agora, eu chamo a atenção, é interessante que você começou a matéria falando que é um direito relativamente novo, e, puxa vida, a gente já lutou tanto, né? Já estamos... Muitas conquistas, mas ainda muito a conquistar. E aí, eu chamo a atenção para o seguinte, as pessoas gostam de mostrar muito o que fazem, mas será que elas fazem? Será que elas sabem que a produção por habitante, ou seja, por um indivíduo, em sua casa, é uma média de 1.000 a 1.200 gramas, ou seja, 1 quilo a 1.200 de resíduo por dia? Será que ela realmente se preocupa em embrulhar o vidro, que sabe que alguém vai lá e vai pegar e pode se cortar? Será que ela se preocupa com a destinação do que ela está usando e fazendo e gerando todos os dias? Porque começa daí, quando você fala do Rio Pinheiros, eu faço um paralelo com o ser humano. Rio Pinheiro, se você cuidar do saneamento, melhora? O ser humano também, se ele cuidar da origem, também melhora. E aí melhora as enchentes, as catástrofes naturais, melhora tudo isso. A gente vai pegar o rabo do cometa? Não vai. A gente tem um planeta super populoso, perto do que aguentaria, vamos dizer assim, em termos ambientais. Mas ainda há que a gente se olhar, né? Digo, olhar para si mesmo, para começar em casa. Eu vejo muita gente apontando dedos por aí, mas é interessante. Será que se a gente for na casa dessa pessoa, a gente vai encontrar uma boa destinação, uma boa atuação dentro do próprio lado? Eu imagino que essa é uma matéria que extrapola. Se você olhar a legislação, ela é nu e crua. E aí depois elas vão ter a política ambiental, é que vai trazendo normas para se ambientar. Então você tem... Mas é algo que extrapola, e é um reflexo do cotidiano da sociedade brasileira. Não fingir só o Brasil. Ela é um reflexo da sociedade brasileira. Sociedade desigual. Então é uma acostumada. Se você tiver o lixo do lado, prefere jogar no chão e tudo mais. Então é algo, como o que você citou, que tem que fazer parte do dia a dia, parte integrante da rotina do brasileiro. Não importa se rico, pobre, classe média. Não importa. As pessoas têm que se conscientizar. E nada como o que você está falando. Esses exemplos mínimos. E vamos falar de exemplo? A OAB é um próprio exemplo. Também acho que na gestão passada, nós fizemos a proposta, o presidente da época de Julião, e agora seguindo com o doutor Rafael também, que abraça excelentes causas. Nós estamos adaptando toda a edificação da OAB. Nós estamos primeiro fazendo um grande diagnóstico ambiental. Já faz mais de ano que a gente está fazendo isso. E para que a própria OAB seja um exemplo de adequação ambiental. A gente fala hoje muito em compliance e ESG, que ESG, que é um termo em inglês, uma sigla em inglês para Environmental Social Governance, que é ambiente, social e governança, que todas as empresas hoje estão se adequando. E não só porque é uma questão bonita de dizer, como era antigamente, mas porque se não o fizerem, vão perder dinheiro, vai esbarrar no bolso. Hoje a economia das empresas depende delas se adequarem, delas terem credibilidade no mercado, delas serem contratadas, porque os próprios clientes e outras empresas contratam indústrias e fazem parcerias com pessoas que já têm o selo ESG. Então, é o que eu falo, não é só ambiental, mexe na economia também. Sim, e a pressão internacional, os organismos internacionais pressionam, sejam eles públicos, as organizações internacionais, elas pressionam os países e, consequentemente, as empresas a ter alternativas. Aí nós temos o crédito de carbono, temos outras alternativas, porque a ideia de multa é salgada. A ideia de se multar é reflexo no bolso. Não existem multas superiores às multas da legislação ambiental e agora também do LGPD, que faz parte do meio ambiente virtual. Hoje nós temos, no escritório também, nós trabalhamos muito com essa questão do direito digital, que é o meio ambiente virtual, também dentro dessa área ambiental, para você, trabalhador do direito ou estudante de direito, para você ver que o meio ambiente ele permeia vários setores aí da jurisdição. Eu estava conversando, eu tive audiência, tive um programa com o doutor Marcelo Marçal que estava falando sobre condomínio e a gente falou da verticalização, a consequência de muita gente, a mudança, até do parâmetro, que a gente, no panorama do condomínio que tínhamos, hoje temos clubes, e a verticalização da cidade de Santos, que afeta claramente no meio ambiente, que, se você imaginar, 150 anos atrás, a cidade era mais ventilada, tinha mais um verde na cidade. Então, a consequência disso é uma cidade que vai ter que se adaptar a uma nova ordem, tem muito mais carro, quer dizer, alguma coisa dentro desse universo vai ter que se alterar, rodízio, alguma coisa que você faça para você poder não sufocar, estrangular até as próximas gerações. Olha, isso é uma preocupação, mas aí a gente se faz algumas perguntas. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala justamente nessa questão do desenvolvimento, equilibrando com a proteção ambiental. Então, o que é ser sustentável? É você desenvolver, porque a gente não pode parar de desenvolver, mas dentro dos critérios ambientais, com a proteção mínima ao meio ambiente que a lei exige. Então, está aqui, essa balança se sustenta, vamos dizer assim. Mas é muito difícil, como eu falei anteriormente, é muito difícil você pegar o rabo do cometa num país, não só num país, num planeta em que há o crescimento demográfico acelerado e descontrolado. É muito difícil. Você precisa adaptar essas questões às necessidades populacionais. Então, isso torna muito mais difícil essa preocupação que nós temos. Não que nós não nos preocupemos, mas é muito mais difícil. E um outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui, é que quanto mais a gente vai colocando critérios, até para grandes empresas, para que esbarra sempre na questão econômica, nós temos que nos preocupar com o que nós chamamos de greenwashing, que nada mais é do que aquela demonstração falsa que algumas empresas e interessados fazem no sentido de que estão adaptados à legislação ambiental. Estão muito adaptados. E, na verdade, não. Eu dei um exemplo aqui anteriormente que foi até engraçado. Num país oriental, quando começou a se fazer fotografia por drone da natureza, eles pintaram uma montanha de verde. Isso é o exemplo mais esdrúxulo que nós poderíamos dar. Mas até mesmo crédito de carbono, que também é um assunto hoje que está tendo dois dias aí de um grande evento na Baixada sobre isso, sobre a despoluição e crédito de carbono, principalmente na questão dos transportes. Hoje você tem consultorias e tecnologia para medição dos créditos de carbono de cada empresa que eles... Você compra os tokens e tal, mas a própria compra, o próprio produto que você está comprando, ele, às vezes, não demonstra exatamente o que você está emitindo. E você paga o preço por isso, porque é isso que você quer. Então, para a gente falar claramente aqui sobre os problemas, já que a gente está aqui falando claramente sobre os problemas, isso também é um problema. Então, por exemplo, um bom compliance, se você contrata um bom profissional, um bom advogado, ou advogada que resolva isso para você, você consegue cumprir sua legislação ambiental, você vai evitar o pagamento de multa e vai tornar a tua empresa mais satisfatória economicamente. você vai economizar com fraude, com desperdício. Então, aquilo que para alguns parece caro, uma consultoria nesse sentido, então vai aqui a dica, é muito mais barato do que as consequências, eventualmente, que você possa ter. O preventivo, nós ainda temos dificuldades com o preventivo. E o preventivo, ele é a saída para evitar o mal muito maior. e essas questões, realmente, a precisa de profissionais gabaritados. Não adianta uma solução que você imagina que é mais barata. Não, não tem porquê. O mundo está nessa direção e o mundo está unido nessa direção. Se você falar em 70 anos atrás, é legislação. Você podia tirar a árvore, desmatar. Hoje não é assim, porque o que a Luciana colocou, nós somos muito populosos. os espaços, eles estão sendo disputados. E se você prejudicar ou aniquilar um espaço, você tem que pagar por isso. Então, eu acho que é uma nova ordem, uma nova ordem mundial. E a preservação, até para a nossa preservação da humanidade, é importante. Então, eu acho que esse direcionamento e esse entendimento é o que nós temos que ter. Sim, é esse entendimento e eu acredito que as pessoas estejam muito mais abertas a ouvir isso. Acabou, para mim, Luciana, acho que acabou aquela época que parecia só uma maquiagem, parecia algo só para conversinha, para ficar bonito na foto. Não, não é mais. Até pela questão mais importante, hoje, economicamente, se a sua empresa, seja você individual ou grande empresa, não importa. Se você não estiver adequado ambientalmente, você perde. Perde lucro, perde credibilidade, perde cliente, perde inclusive nas parcerias e nas licitações. Você não pode mais participar, competir. Então, é interessante economicamente para todo mundo hoje em dia. E o bacana disso é que a legislação vai se adaptando e ela vai entranhando a ponto de fazer com que se torne interessante para que esse empreendedor faça isso. E eu acho que um outro ponto para a gente fechar aqui, Sérgio, é lembrar para esses profissionais de direito e para as pessoas que têm interesse na matéria, porque o direito ambiental é bem complexo e abarca várias searas, mas principalmente o seguinte, é uma grande visão para que você tenha soluções estratégicas para os problemas, inclusive no direito cível, no direito constitucional, no direito administrativo. Esse é o caminho. É, como a Luciana colocou, é multidisciplinar. O direito moderno é multidisciplinar, seja o digital, enfim, seja o direito da moda, seja o direito ambiental, ele é multidisciplinar. O trabalho, o meio ambiente artificial, que é as cidades onde vivemos, você fala de fios aqui na Baixada, você está falando de direito ambiental, transporte, a gente está falando de direito ambiental, questão das vizinhanças, você tem muita coisa e isso é lógico, a Luciana vai voltar para a gente falar de temas específicos, porque tem muita coisa legal, mas você percebeu que só nessa entrevista nós falamos tanto da educação ambiental, do privado, do cidadão comum, quanto para as empresas. São dois mundos que têm que se coexistir, porque faz parte da nova ordem, uma nova ordem, um novo mundo se inicia, independente de pandemia ou não, mas a pandemia foi um marco do zero para um monte de coisa, então vamos imaginar que nisso aqui, o direito ambiental hoje é importante para a sobrevivência, então a educação tem que partir do zero, tem que partir do zero, o que as escolas têm feito, tudo mais, e o privado e o público, eles também têm que ter cada vez mais coeso, têm que estar mais coesos para o futuro. Tem que estar mais abertos, eu diria, mais abertos é a questão do bem ambiental, depois vocês jogam lá no Google, hoje em dia nós não falamos mais em bem público e privado, é bem ambiental, estude isso, estude isso e que se vai achar soluções, até para soluções aqui na cidade, como a gente fala, muitas vezes a gente ficou até em questões midiáticas, falando, ah, mas isso é uma questão da lei administrativa, é uma questão quem tem direito, quem não tem, quando na verdade, o próprio uso das praias na pandemia, a solução não estava no direito público, a solução não estava no direito privado, a solução estava lá, na Constituição, no artigo 225, qualquer ente do Estado pode ir lá e tomar uma solução a partir do momento que a saúde humana estiver em risco, estava lá, bem ambiental, então nós, estrategicamente, utilizando do nosso conhecimento constitucional ambiental, nós conseguimos solucionar muito mais rápido e muito mais questões. Perfeito, é, exatamente, e as pessoas perdendo tempo em brigas que não levavam a lugar nenhum, estavam arguindo coisas que, mas enfim, tem muita coisa para se falar, a Luciana vai voltar com certeza, tem temas interessantíssimos, de algo que faz parte do cotidiano do brasileiro, que é o meio ambiente. Eu quero te agradecer, Luciana, já te convidando para uma próxima entrevista, obrigado, os nossos papos sempre rendem bastante. obrigada, Sérgio, obrigada, presidente Rafael, e a todos aí da comissão também, um abraço. tchau, tchau, Legenda por Sônia Ruberti